Como que eu fui ranqueado se eu nem joguei? Ah tá, tutorial Ah não Não, não é não Oxi, é o carro desse cara Que errei dos drift Essa habilidade está boa pra caramba, tá? Eu tenho que ir fazendo drift até encher isso, né? Ah, daí vai encher a barrinha ali, pode crer. É bom, hein? Bom, hein? Já gostei. Cara, eu entrei numa partida sem querer e ainda ganhei. Cara, eu não sou muito bom. Eu perdi que o X pula. O que eu ganhei? É outro carro? Tá, pera. Pera, pera. Tá, tem como... Modo de jogo? Não. Calma, que eu quero mexer aqui, hein? Ô, animal jogo de corrida, hein, Shimax? Acabei de jogar... A primeira corrida já ganhei, velho. Ô, muito bom, mano. Só tô querendo me mexer aqui. Boa noite, cara. Ô, animal, velho. Porra. Os caras... Nossa. Ô, eu achei animal, velho. Os comandos, muito bom. Eu só queria jogar o tutorial, que eu não consegui jogar o tutorial, que eu quero ver o que dá pra fazer. Você não curtiu muito? Pô, eu achei bom pra caramba a jogabilidade e tudo, pô. Tipo assim, ó, vibe bem Hot Wheels, né? E é padrãozinho, né? É drift pra ganhar turbo, igual todo jogo de Power Up, né? Ah, você achou que era corrida com Power Up? Não, não era corrida de Power Up. É tipo Hot Wheels mesmo. Ah, eu já tava ligado, então, tipo, não me frustrei, né? No trailer lá, eu já vi que era uma parada tipo Hot Wheels. Cara, eu acho incrível como eles conseguem fazer algo tão bom no que eles se propõem, tá ligado? Pô, fizeram um jogo de sobrevivência muito bom, cara. As mecânicas, jogabilidade, as coisas que tem. Aí, jogo de corrida, pô, jogabilidade muito boa, cara. As pistas eu ainda não sei, né? Porque eu só joguei em uma até agora. Comecei agora, live, praticamente. Mas, tipo, do que eu vi ali, eu já achei animal, velho. Tá, eu sei que bolinha faz o quê? Bolinha não faz nada. É, basicão mesmo. Não tem muito comando. O trailer não faz o quê? Não faz nada. Eu devo carregar um impulso de velocidade, tá? Carguei um carro para ganhar impulso. Aí, quando eu deixo a barrinha, eu dou o outro por dois. Pode crer. É, então é isso mesmo. Eu achei que tinha uma coisa diferente. Olha, o trailer fica andando de cabeça para baixo. E não faz parada. Dá para voar. Ih, acabou. Ué, mas daí? Como é que o cara faz? Isso no meio da corrida é ruim, hein? Ah, agora que eu vi que gasta o impulso, Luke. Cara, isso é muito Rock T-League mesmo, né? Que mal, velho. As caras são bom. Fete rapidamente para voar mais longe. O barulho do vento quando eu estou no ar. Ih, já era. Foi para fazer as manobras, cara. Um trailer lá ficava virando mortal e... Os carros saíram muito, muito louco. Prevendo técnicas avançadas, vamos correr. Não, quero técnicas avançadas. Se estiver voando... Ah, é o quadrado que faz essa parada. Pode querer. Deve ter... Deve ter os esquemas de atalho, né? Deve ter os esquemas de pegar atalho. É, não é só uma corridinha, né? Igual, então é a hora que pegar essas pistas que tem essas bagulho aqui. Os vídeos de obstáculos, acho que explodir aquilo ali. Bom, eu joguei muito Mario Kart e Crash Team Race, né, cara? Então... Aí, até as manobras do Drift. Vai facinho também, né? Ó, só um espinho. É, só isso mesmo, então. Bom, eu achei que tinha mais alguma coisa, mas uso o quadrado e o x-pulo, é isso. Tem uns túneis e alguns mapas negros, dá pra ficar no teto. É, então é isso. Eu achei que teria mais alguma coisa. Mas era só isso mesmo. Ah, daí eu escolho... Calma aí. Corrida, arran... Cara, eu joguei um arranqueador sem querer. Ou não é possível? Ah, cadê na real, então? Ah... Tá, então aqui... Desértico. Vamos ver qual é que é disso aqui. É, então esse modo aqui de corrida... É, esse aqui já não chega a ser... Tipo, um jogo, na verdade, né? Porque daí agora as pistas é criado pela galera. Né, tipo, ele não tem um... Sei lá, um modo camp, alguma coisa assim. Tem ali o arranqueado, né? Sai mosquito. Mas ele não é como o Survive lá, que é tipo um jogo... Jogo mesmo, stand-alone, né? Cara, que mosquito chato. Eu sempre acabo... Eu sempre acabo vindo na minha cara quando eu tenho mosquito, mano. É incrível. Ó, porque não tem pista... Tem pista pra caramba, na real, né? Aquele pit stop... É, tem pista pra caramba, na verdade. Aí tem esse modo arranqueado. Eu consigo jogar já? Até 12 pilotos, sim. Não, vamos ver. Vamos ver isso aí. Bronze. Bora, vai que eu viro pro player, né? Mas eu não vi, tipo, eu dei pra liberar os carros e tal. Eu vi uma galera... Calma aí. Não, deixa eu achar isso. Porque eu vi os caras com os carros já diferentes, mano. Ló. O que que eu fiz? Cara, eu cancelei pra parear a corrida e mesmo assim pariu. Porque tem uma galera com os carros diferentes. Eu tô jogando com os carros em padrão. Olha o carro dos caras. Uma sacanagem, olha lá. Parece os carros de GTA, né? Ai, sem horário. Os caras já saem no... No tubo? Um... O que é isso? Respeita, cara, vocês estão falando com o top player aqui Cara, tem física do pulo, hein? Eu vi quando eu fui na rampa de resseccion Errei? Não, eu não sabia que eu morri ainda Ah, eu achei que ele batia na parede, mano Porque eu vacilei Pô, tá faltando a pista, né? Pra eu poder ver se os caras estão atrás Faltando mapinha Nossa, esse aqui foi GG Mr. Banana Agora, será que é player? Ou é bot? Como é que eu vou saber se é player ou é bot? Ou será que ranqueado é só player? Fica aí, a pergunta no ar, né? Os caras com os carros melhor que eu Na real, acho que não tem diferença De carro, né? Potência do carro, acho que é só visual mesmo Se não, daí vira peitoinho o bagulho, né? Eu vi tu testando The Finals, Felipe Funcionou hoje? Eu queria testar, mas Algo me disse que tá ruim ainda Ou não Vai, já rolou ali Marulhinho da zebra Deve estar jogando só com as criancinhas, né, mano? Não Não Eu tinha visto um lugar que dava pra ficar no teto, hein? Ah, não Vou chegar pra ficar ali em cima, mas não dá É que eu tô no bronze também, né? Por isso Quero testar o The Finals Segundo o ranking aqui, eu... O testo Ah, apertei errado Ah, apertei errado Ah, apertei errado Vou testar o bebê de fora Não quero Não quero não, cara Só pra ele ficar bom de verdade Se ficar, né Olha os caras Nem terminaram a corrida ainda Agora que chegou Caramba, eu tava muito na frente Tá, deixa eu ler aqui Funcionou, mas do nada os servos ficaram ruins Ah, então Então não vou não Eu achei que ia lançar o O de corrida e o musical Mas não Oh, eu tô com Eu tô com o meu crack instalado aqui, Felipe Que eu joguei esses dias aí Daí eu já me viciei, cara Daí eu... Ah Saca só Aqui, ó Aqui, ó Já fiz umas partidinhas da hora, mano Nossa, eu já tava fazendo buildzinha Já tava... Vixi Vixi Oi, Daniela Boa noite Boa madrugada, na verdade, né Vou chamar de Dani, né Vou falar Dani Ó, eu não consegui ler muito o chat Porque, né Agora eu tenho que dirigir Pra não dar ruim Ó, já tem atalho, hein Ficou errado Agora eu fui ninja, hein Caramba, tu viu o que eu fiz ali? Cara, foi pura sorte Aquele que eu fiz Tem segundo? Como assim? Hum, não tem segundo É a segunda volta Eu não sei se eu vou fazer a manobra de um turbo Você vai fazer um turbo? O volume tá de boa aí pra vocês? Quanto do jogo Quanto da Ah, desse lado tem um turbo, né É, fiz cagada QG Então, deixa eu baixar um pouco Ó, baixei um tequinho Agora eu consigo falar, Dani Mas você tá, Dani, tudo bem? Tudo certo? Cara, eu precisava jogar, mano Não sei como é que foi o dia de vocês Mas o meu hoje foi Uma buesta Uma buesta, tá ligado? Cara, só coisa ruim, mano Só B.O. Só pepino, tá ligado? Carioca, não Sou do sul Eu sou do sul Não do Rio Grande, né? Sou de Santa Catarina, na verdade Não sou carioca, não Eu pareço carioca? Floripa? Não Balneário Cambúrio Ó, eu baixei um tequinho, tá? Vocês me avisem se a voz ficou melhor Ó, subi de rank já? Ah, já subi teu bronze 2? Tá, vou jogar só mais essa, hein Já deu pra testar já o joguinho, né? Eu só não sei como é que pega outro carro, cara Eu queria testar outro carrinho antes Se pá BC polêmico? Por que que é polêmico o BC? Umas palavras com S? Como S de... Não sei como tu diz que eu... Tu diz que eu falei com S? Você diz? Diz? Mas Black Trio? Não fala assim, né? Tá faltando um player Ah não, aqui é... Cara, aqui é a cidade da galera do status A galera que vive de status, né? Não eu, né? Porque eu moro em bairro Mas tipo, do... Da BR pro outro lado É uma balneário que os turistas vê, né? Não é a balneário que eu... Que eu moro Exatamente É cheio dos falsos ricos, né? Mas eu não faço parte Só pra deixar claro, né? Infelizmente ou infelizmente? Eu não sei Não, mas aqui é... Aqui é foda, cara Aqui é punk o negócio Tem gente metida, mano Galera que vive de aparência, sabe? Mas é... Cara, eu acho que... Eu não sei se toda cidade turística É assim, né? Como que eu morei em outro lugar? Então... Eu não sei, né? Olha o cara me encoxando aqui Aí, peguei o atalho, hein? Só eu peguei? Só eu peguei o atalho Cara, eu tenho que parar de apertar o quadrado Eu fico apertando o quadrado toda hora Eu saio voante Eu vi um atalho ali, hein? Por fora da pista Vou tentar pegar no próximo O volume ficou melhor Eu baixei um pouquinho O jogo O cara joga bem ali, hein? Tá disputado comigo? Olha ali, ó Esqueci que era ali Não é, né, 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 né Deadestadımı Poxa GG Acho que deu um misclick aí, Dani E isso, obrigado, cara Obrigado pelos elogios É, eu tenho Não vou mentir que eu tenho um certo histórico com isso Eu não vou entrar muito no assunto Mas sim Depende do dia Tem dia que eu realmente tô me achando bonito, cara Não vou mentir Tem dia que eu olho assim, eu Me apresenta aí Cara, eu já tô muito pro player nisso aqui Né? Tem dia que eu já li Ó, faço drift até de cabeça pra baixo Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, dá pra vir direto na parede. Precisa pular. Deixa eu ler aqui agora. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler aqui.